O café, a substância cafeína por si só, é um psicoestimulante. Só que qual é o problema da cafeína? Ela é um psicoestimulante que não é pensado para ser medicinal. Então o remédio tem toda uma dosagem, uma quantidade nele que foi testada em laboratório para ter a melhor relação custo-benefício e realmente nos ajudar. Só que lembra que as pessoas que são sensíveis a estimulantes, elas têm uma elevação tão alta de dopamina e noradrenalina que elas ficam muito ansiosas e isso atrapalha completamente a atenção. E aí acaba tendo efeito oposto e é ainda pior porque é desagradável. Eu também tenho esse problema. Eu, como você toma cafeína umas 4, 5 vezes por mês, e é a mesma coisa, eu tenho alguns momentos ali que eu fico mais focado, que eu tenho uma atenção melhor, mas depois eu fico destruído. Então eu acho que faz sentido algumas pessoas melhorarem, mas como não é pensado para ser medicinal, faz muito sentido também que muitas outras pessoas acabam tendo um efeito oposto ao que seria a melhora da atenção com o café. Ou seja, se você procurar um psicoestimulante que seja, de repente, um medicamento, com tratamento direitinho, com acompanhamento, entendeu? É porque as pessoas muitas vezes procuram... Nossa, chega demais, cara, no inbox todo dia. Ah, remédio natural para TDAH. Primeiro que não existe remédio natural. Ou é remédio ou é natural. Assim, mas eu entendo o que a pessoa quer dizer. A pessoa acredita que quer buscar uma alternativa ao psicoestimulante com uma suplementação, uma alimentação, ou um chá que você toma, alguma química natural que você consiga substituir. Eu até hoje nunca encontrei. Eu poderia muito bem falar assim, galera, não existe. Porque se você olhar alguns livros, o Barclay é bem taxativo. Psicoestimulante é o medicamento. O medicamento artificial que ele vai te dar. Tipo assim, ah, mas toma isso, toma chá de não sei o quê, toma vitamina B, toma vitamina D, o complexo B, que ele ajuda bastante. Mas, cara, o complexo B, ele ajuda a nossa... O nosso cérebro, a nossa memória, a nossa cognição como um todo. Qualquer pessoa que tomar uma quantidade adequada de vitamina B do complexo B vai ter algum grau de melhora nessas questões. Mas isso não é, nem de longe, o efeito positivo de você estar sob o efeito de um psicoestimulante artificial, que é o medicamento. E agora, a pergunta dele é muito interessante, porque ele perguntou sobre que alimentos seriam bons para a TDAH. O autor que fala dos sete tipos de... O livro dele é Curando o TDAH. É Healing the ADHD. E ele fala sobre isso, sobre a alimentação. E até a Landeiro, quando ela veio aqui, ela falou que para ela funcionou muito a alimentação. Mas ela não divulga isso como um tratamento porque foi pessoal dela. Exato. E é isso que eu entendo sobre a alimentação. A gente não tem pesquisas suficientes mostrando que a alimentação é, de fato, um bom tratamento para a TDAH. Um bom substituto. Exato. Pode funcionar para algumas pessoas, mas não é um tratamento que se mostrou, até hoje, eficiente e eficaz do ponto de vista científico. Então, eu nem vou saber dizer quais seriam possíveis auxílios e quais seriam os alimentos mais corretos para isso, porque, cientificamente, não é um tratamento eficiente. Outra discussão também é sobre atividade física. Tem gente, tem alguns livros até que sugerem que a atividade física seria um possível tratamento para a TDAH. De novo, não tem evidência científica mostrando que é um tratamento eficiente para a TDAH. Tem um tratamento específico que pode ser promissor, que tem a ver com o treino de equilíbrio. É um treino físico mesmo de equilíbrio, como ficar num pé só, de olho fechado, trocar de pé, ficar um minuto, até cair. E esse treino de equilíbrio, principalmente em crianças, ele pode aliviar um pouco os sintomas de TDAH por treinar o nosso cerebelo. O cerebelo é minicérebro. O termo significa minicérebro. Ele é uma regiãozinha pequenininha que fica aqui atrás do nosso cérebro, embaixo dele. Na base, né? Isso. E ele corresponde por mais ou menos 75% dos neurônios de todo o nosso cérebro. É uma região pequenininha, mas muito importante. É bem densa, né? Sim. E durante muito tempo se acreditava que ele estava envolvido principalmente nos processos motores, de memória motora e de equilíbrio. Só que hoje a gente sabe que ele também está muito envolvido com questões afetivas e cognitivas. Tem até um pensador, o Schmammans, que ele descobriu uma condição que ele chamou de desmetria do pensamento. Desmetria, dissimetria, uma coisa assim. Que ele viu que em pessoas que tinham alguma lesão no cerebelo, elas ficavam com prejuízos cognitivos, alguns semelhantes aos do TDAH e com prejuízos afetivos também no processamento das emoções. E as emoções, elas são afetadas no TDAH também por conta dessa rede positiva de tarefas. Porque a rede positiva de tarefas, ela inibe as emoções. Quando a gente está muito focado em algo... A rede positiva de tarefas é a rede de modo padrão e a rede... Eu devo estar confundindo. Explica novamente. A de modo padrão é aquela quando a gente está divagando. A rede positiva de tarefas é aquela que a gente precisa de um alto nível de dopamina para se manter nela. É o que basicamente versa sobre a atenção sustentada, por exemplo. Isso. E quando a gente está nessa atenção sustentada, a gente consegue inibir emoções. Só que quando a gente está na rede de modo padrão, a gente está mais conectado com as nossas emoções. E como o TDAH tem essa invasão constante da rede de modo padrão, ele também tem... Costumam ser pessoas muito emotivas. E pessoas que eu mesmo, se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. Não tem como eu entrar numa rede positiva de tarefas. Você pode meter 10kg de medicamento que... Exato. A única coisa que o medicamento faz é me deixar mais ansioso. Mais ansioso ainda. Exatamente. Então, as emoções influenciam muito o TDAH. E o cerebelo também ajuda nesses processos. Isso é uma descoberta bem recente. A gente não entende completamente o quanto e como que ele faz isso. Mas tem uns pesquisadores que fornecem treinamento em funções de equilíbrio e relatam melhoras. Ainda não é cientificamente estabelecido e nem é um dos tratamentos mais promissores. Mas é uma possível linha de pesquisa. Interessante. Agora, outros tratamentos promissores. A gente falou aqui de medicamento e de terapia. A terapia é principalmente focada na organização, no planejamento e em combater esses pensamentos, essas crenças que a pessoa com TDAH tem. Um outro promissor que está se mostrando é o neurofeedback. Neurofeedback é uma técnica onde eu tento atingir um certo nível de frequência de disparos neuronais e eu estou monitorando a minha frequência de disparos. Então, eu tento ativamente chegar em um nível específico. E aí o monitor me fala quando eu conseguir. Então, por exemplo, eu estou em 30 Hz e eu quero chegar em 45. Quando eu chego em 45, o monitor fala, ó, tu conseguiu chegar. E eu fico treinando me manter nesse estado. Essa é a técnica de neurofeedback. Por que ela pode funcionar? E por que ela tem sido bem pesquisada e está sendo promissora? Inclusive, tem clínicas até aqui em Brasília que fornecem neurofeedback. Eu quero experimentar neurofeedback. Em breve. Eu nunca experimentei, mas eu gostaria de ter acesso a isso. Alguma clínica aí que queira... Até ver mesmo, para eu poder relatar as sensações sobre isso. Mas, continue. Por que ela faz sentido? Porque justamente essa rede de modo padrão, ela se relaciona a uma ativação neuronal. E essa ativação neuronal de áreas específicas, produz uma frequência específica que a gente consegue ler no eletrocardiograma. E a rede positiva de tarefas, ela produz um outro tipo de frequência, que é justamente esse tipo que a gente está tentando alcançar com neurofeedback. Outro tratamento que pode ser promissor e que tem mostrado algumas evidências positivas. A meditação. Terapias baseadas em mindfulness e um treinamento meditativo prolongado, ele tem efeitos semelhantes ao do neurofeedback, que é... A gente já percebeu que em meditadores experientes, que tem 5, 10 anos ou mais de meditação, eles conseguem se manter por mais tempo em frequências mais elevadas de disparo neuronal. Em frequências específicas até, que as pessoas raramente atingem. E eles também conseguem se manter com mais força e mais eficientes na rede positiva de tarefas. A rede de modo padrão deles é mais enfraquecida e a positiva de tarefas deles é mais fortalecida. Então eles conseguem sustentar a atenção por mais tempo.